Isso dá ajuda de vocês porque o drama do pequeno Henrique é um bebê de três meses. Ele tem uma atrofia muscular espinhal, precisa tomar um medicamento que é o mais caro do mundo. Sete milhões de reais é o valor do remédio. E o bebê tem que tomar esse remédio até completar os seis meses de idade. Os pais do pequeno Henrique vivem uma verdadeira corrida contra o tempo. Ayrton Salli Jr. é o repórter que conta a história. Em casa, mãe e pai ainda arrumam o quartinho e as roupinhas do filho de apenas três meses que está internado, na esperança de que em breve ele possa voltar e receber o carinho da família. Quando o Henrique nasceu, em menos de uma semana, perceberam que o bebê não se movimentava direito. Ele não mexia pernas e braços e do jeito que eu colocava ele para dormir ele ficava. Então eu comecei a achar estranho, comecei a comparar com outros bebês e vi que ele não era um bebê preguiçoso. Então eu comecei a pesquisar na internet e a gente deu uma consulta com o pediatra dele. Em poucos dias veio o diagnóstico, atrofia muscular espinhal, doença rara, degenerativa, que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover. O tratamento não é simples, depende de profissionais especializados, como pediatras, neurologistas, fisioterapeutas e fonaudiólogos. Além disso, medicamentos específicos para bloquear a evolução da doença são fundamentais. Entre eles um que deve ser tomado em dose única até os seis meses de idade. Não é fornecido pelo SUS e custa 7 milhões de reais. É exatamente desta dose que o Henry precisa para sobreviver. Enquanto a situação não é resolvida, a alternativa encontrada foi criar uma vaquinha virtual para a compra do medicamento mais caro. A mobilização tem surpreendido. Amigos, parentes e uma corrente do bem foi formada para salvar a vida da criança. Tenho fé que eu vou conseguir, então eu precisaria muito da ajuda de todos, doando, compartilhando, ajudando até com orações. Hoje toda ajuda é bem-vinda, qualquer valor, para que a gente consiga salvar a vida do meu filho. Amigos, parentes e uma corrente do bem foi formada para salvar a vida da criança. Amigos, parentes e uma corrente do bem foi formada para salvar a vida da criança.